E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro e este é o Retrogames BR 3.0. Hoje estamos seguindo a nossa terceira jogatina do Horizon Chase Turbo, tem aquele nosso jogo de corrida baseado no Top Gear que é lindo demais, muito bacana e divertido pessoal. Vamos para Los Angeles, California, Ohio, Massachusetts, vamos com o nosso carro infinito, que é o carro do Ciclope, do X-Men Evolution, vamos ver o que a gente consegue fazer pessoal, aqui pôr do sol bonito rapaz, o jogo é simples, é bonitão, é esteticamente limpo assim né, a jogabilidade é muito bacana, o desafio não chega a ser maior dos desafios do mundo né, eu que sou meio ruimzão mesmo e às vezes me complico sozinho, mas é muito legal. Super recomendo para quem pode adquirir o jogo ou daqueles maneiras de X-Peril da vida, mas sempre que possível compra o jogo tá pessoal. Nossa primeira volta já foi rapaz, não só, ah são 4 voltas dessa vez, ah beleza, essa aqui já é mais comprida, tem que guardar os nitros, já peguei todas as fichas, agora posso ir descansar, aí rapaz, passei no meio dos loucos, gasolina a gente tem que manter também, não estou bem colocado, ah cara, que saco, gastar nitro e bater nos caras, aí, pistinha de noite rapaz, era um anoitecer, agora já tá noite e noite, tá bonito rapaz, Hollywood, Califórnia, Ohio, Massachusetts, já gastei meus nitros tudo, azar, falta 2 voltas, mas eu tenho que, eu tenho que tentar ficar em primeiro o mais rápido possível, só que tem uns retardatários aqui né, gasolina acho que não falta, estou em segundo rapaz, achei que estava indo para primeiro, final round, ah cara, que sacanagem, é aquele amarelo, tem um mosquito filho de uma mãe, me estorvando aqui rapaz, ae, primeirão, agora é manter, como eu disse, gasolina não vai faltar, isso era, vamos nessa, mais uma vitória rapaz, nessa aqui, 1 minuto e 48, 4 voltas, a pista muito rápida, o cinzento ficou atrás de mim ali rapaz, mas o cinzento não, não vai pretear os olhos da gatalhada rapaz, pegando todas as fichas, combustível 10, estamos de boa, quanto mais pontos, melhor, vamos para a segunda, a segunda pista aqui, desbloqueamos o Chile, não é rapaz, você abriu uma nova copa, o Chile, beleza, mas eu não quero ir para o Chile agora, eu tenho que terminar aqueles meus bagulhos rapaz, você abriu um novo modo de jogo, torneio amador, acesso pelo menu principal, show de bola, mas eu ainda estou em Califórnia ali rapaz, Ohio Massachusetts Los Angeles, ae, vamos finalizar o bagulho bonitinho né rapaz, vamos com o nosso carro infinito do, ciclope rapaz, do, Axeman Evolution, madrugadão aqui pegando rapaz, cidade bonita ao fundo, vamos nessa, olha ali o Neon rapaz, o bagulho está virando um cabaré, mas está bonito, essas batidinhas laterais aí, é um saco, e esse mosquitinho está me acompanhando desde o primeiro vídeo, ah droga, desviei do lado errado, os escuros estavam tudo aqui, perdi um nitro extra, também que só eu pego, gasolina está na mão, essas aqui são quatro voltas, dá para eu me recuperar ainda, estou em sétimo, não está tão ruim, agora que a pista mais, mais aberta facilita o bagulho, já peguei todos os escudinhos, as medalhinhas, sei lá como é que é o nome, peguei um nitro extra, agora eu consegui limpar, duas voltas, tenho três nitros ainda, essas retonas aqui, é o canal, cadê o grito da galera, não, cadê o top 3 ali rapaz, onde já foi? Vamos lá, tem um nitro ainda dando sopa, não posso bater, aê, estamos em segundo, última volta, é aqui que eu tenho que dar o gás, nossa, passei pelo cara nem vi, ah, quase bati, ainda bem que aqui, tem aquele nitrinho extra, olha a frente mano, não quero bater, última volta, beleza, mais uma vitória rapaz, não está tão complicado, mais uma vitória, na segunda aqui, não me engano se essa é que são, três ou quatro pistas, pelo que apareceu ali, peguei todos os, fichas coletadas, peguei sete combustíveis, que é mais do que o suficiente, não esquece que chato, bora lá, pista de Los Angeles, vamos lá, temos a terceira, vamos lá, são quatro voltas, vamos com o carro infinito rapaz, ele está imbatível, o carrinho vermelho perdeu, o carrinho do Nirvana foi para o saco, o carrinho do Cyclope, do X-Men Evolution, é bom demais, é o carrinho Summers, solera tiozinho, olha o outro ali rapaz, veio na ignorância, eu penso, eu não lembro da elegância, ele veio na ignorância, tudo na ânsia, ah moleque, assim início, todo mundo apertado aqui, é um saco, opa tem um nitro, dando sopa ali, mas vou tentar pegar, legal, é dar as desviadas com a cabeça, para poder enxergar aqui, como se mudasse alguma coisa, são quatro voltas aqui, o cara me passou, isso que eu tinha dado nitro, e sexta rapaz, isso aqui é complicado, sexta rapaz, eu falei para quarto, cadê o top 3, big 3, tem um nitro dando sopa ali, vai ser difícil eu pegar ele, ele é muito por dentro, eu tenho que tentar, ele pode ser a chave da vitória, esse nitro extra, em terceiro, primeiro e segundo, estão longe, essa trilha me lembra muito, do top gear, vou manter aqui para dentro, ae, nitro extra, isso é o que eu precisava, isso aqui é top gear rapaz, ah, mordito, é eles, é eles, ultima volta, estou em terceiro, tem um nitro, não posso, distanciar desses loucos, o azulzinho é certo, que é o segundo colocado, estou em primeiro rapaz, então ele era o primeiro colocado, eu que paguei, agora eu só manter, ah, droga, perdi os escudinhos, isso aqui é um remix rapaz, da trilha, do top gear mesmo, se eu não pegar retardatário, já era, já é Elvis, mais uma vitória rapaz, o carrinho do ciclope, é 100% de aproveitamento, essa pista aqui foi mais compridinha, 2 minutos e 21 segundos, faltou 3, 3 fichinhas para fechar tudo ali, mais os combustíveis, mas estamos bem de ponto rapaz, estamos bem de ponto, vamos ver o que ele vai me oferecer, eu já abri a liga do Chile, um outro modo ali que eu não vi, você terminou o Califórnia, beleza, 8 de 9 troféus de ouro, super troféu 5 de 8, carros desbloqueados 1 de 1, aprimoramento 0 de 1, beleza, a pista bônus, o Vale da Morte, eu não brinquei nenhuma vez, você abriu uma nova corrida bônus, ilha de Páscoa, e ganhei um cinzento, beleza, eu vou jogar agora a pista bônus, Vale da Morte, só para ver como é que é, são seis voltas, e vamos de infinito, é o nosso carro mestre aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer, na jogatina 3, caveira na estaca, eita mano, aqui é um quadrado, aqui é pura velocidade curva, nossa, aqui eu estou complicado, aqui eu tenho que usar, são seis voltas, então eu tenho que usar o meu, meu nitro com sabedoria aqui, estou em décimo, aqui só pego gasolina, não tenho as plaquinhas para pegar, aí beleza, temos dois nitros ainda, estamos em quinto, eu ganho deles, a maioria das vezes, é nas curvas, porque eu não freio nas curvas, estou em terceiro, agora complicou, tem muito retardatário, agora até eu identificar, quem é o primeiro, quem é o segundo, esse amarelinho aqui está indo, rapaz, eu estou nervoso, esse aqui deve ser o primeiro, ah, não é possível, o que esse cascudinho está fazendo, o que está me atrapalhando, quantas voltas, a volta 5 de 6, então ainda tenho tempo, em retorno, metil nitro, em retorno, metil nitro, aí rapaz, já Elvis, mais uma vitória, para o carrinho do Ciclope, esse aqui era, como é que é caveira, na estaca, vencido cá roubou, rapaz, você ganhou um aprimoramento, ah, esse aqui tinha faltado, vamos avançar, vamos ver o que é esse aprimoramento, suspensão, mais velocidade, admissão de ar, mais velocidade, mais nitro, mais velocidade, mais nitro, é tudo, todos os carros, show de bola, temos um aprimoramento agora, agora a gente pode partir, para as próximas ligas, aqui o princípio já venceu tudo, aqui esse mapa já foi, está 92% completo, porque eu não consegui, todos os benefícios, então na próxima rapaziada, vamos conhecer o Chile, beleza, não sei se eu desculpe, se inscrever no canal aqui, muito importante, se você não é inscrito, se você já é inscrito, deixa o like, se você já é inscrito, deixou o like, compartilha o vídeo, não custa nada, e de repente, com alguém que não conhece o canal, conhece e passa a gostar, passa a fazer parte da família Retro Games BR 3, muito obrigado pessoal, e até a próxima. E aí, e aí, e aí, e aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.